Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal. Hoje trago uma ideia de chaveiro de EVA. Você vai aprender nesse passo a passo como fazer o descabelado usando sobras de EVA. Vem comigo! Os materiais que vamos utilizar serão sobras de EVA, tesoura, aproximadamente 15 centímetros de barbante, cola quente, fita adesiva, argola para chaveiro e aqui nós temos uma carinha também feita de EVA que eu vou explicar para você já já como que eu fiz. Então, explicando rapidamente para você como que eu fiz aqui esse rostinho, essa carinha, eu peguei aqui uma tampinha de cola branca daqueles vidrinhos pequenininhos e fiz um molde no EVA para o olhinho na parte branca. e aqui na parte pretinha eu peguei o furador de papel e fiz aqui então essas bolinhas aqui com o furador de papel. E aqui o narizinho foi com a tampinha de uma caneta. Então, se você quiser usar esse tipo de molde para você recortar então a sua carinha, sem problemas, mas se você quiser também fazer o recorte livre, fica à vontade. E agora, para fazer essas tirinhas aqui de EVA, você vai precisar aqui de 8 centímetros, mais ou menos aí das sobras de EVA que você tem. Você pode recortar aqui bem fininho, ó, com a tesoura ou você pode utilizar uma régua, colocar aqui do ladinho e vir com o estilete e cortar aqui então do lado. Eu prefiro fazer com o estilete, tá certo? Mas fica ao seu critério, você que manda. Então, agora a gente vai pegar esse massinho aqui das tirinhas de EVA. Vamos juntar aqui. As partes pequenininhas você pode deixar de lado. Juntou. Olha só, essa aqui é a medida que eu estou usando, tá? Então, agora a gente vai pegar aqui a fita adesiva e vamos passar aqui em volta. Do outro lado também a mesma coisa. Ficou assim, ó. Não tem problema ficar quase saindo aqui, não, tá? É só para segurar mesmo a função da fita adesiva, tá? Porque se você estiver trabalhando sozinho, então alguém tem que segurar. E aqui está a nossa fita adesiva fazendo essa função. Você vai pegar o barbante e dar um nozinho aqui, ó. Dê um nozinho. Puxa bem para ficar bem seguro. Corta aqui as pontinhas para não ficar feio. Beleza? Agora aqui a gente vai pegar essa ponta do barbante deixa ela para o lado de cima e passa aqui por dentro a outra parte. Ok? Mais ou menos aqui no meio. Mais ou menos não, tem que ser no meio, tá? Aí, ó. Puxa bem. Puxa o quanto você puder, tá? Vai ficar assim. Agora você pode soltar aqui. Corta a fita adesiva. Corta aqui do outro lado. Pega aqui no meio, ó, das laterais aqui e joga para cima. Dá uma amassadinha. Beleza? Amassou? Agora o que você vai fazer? Você vai corrigir aqui as pontinhas para ficar mais ou menos do mesmo tamanho, para não ficar feio, né? Agora, se você quiser deixar ela irregular, não tem problema também. Vai do gosto de cada um. Agora a gente vai pegar a nossa carinha, tá? Pega a carinha aqui e o que a gente vai fazer? Colar com a cola quente. Então aqui, já com a minha cola quente ligada, vou dar aqui dois pinguinhos. Vou centralizar essa carinha aqui, ó. Certinho? Olha só como ficou. E para finalizar, então, a gente passa a argolinha aqui e está pronto o nosso chaveirinho. Você pode presentear os seus amigos, uma criança, ou pode se presentear, porque ele é bem fofinho, bem legal, bem bonitinho. Beleza? Então é isso aí. Está pronto o nosso chaveirinho. Se você gostou dessa ideia, comente aqui embaixo e se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito e deixe seu like no vídeo. Até mais!